Se você tá entrando nesse vídeo, eu tenho certeza que você quer saber como parar as armas muito mais rápido, mesmo sem ter comprado multiplayer, só com Warzone 2.0 gratuito e você caiu e entrou no vídeo certo, rapaziada. Então, deixa o like, senta, pega a pipoca, relaxa, que eu vou te ensinar no vídeo de hoje e a gente vai fazer junto aqui na gameplay, vamos lá. Vamos lá então, rapaziada, eu vou fazer aqui junto com vocês. A primeira coisa que vocês vão fazer é puxar uma partida de solo Warzone normal, tá? Se você tiver o Vale de XP em dobro, você vai upar mais ou menos em 10, 15 minutos desse método que eu vou passar. Deixa eu ver aqui... Você vai ter que procurar esses cofrezinhos aqui, ó. Arrombador de cofre, tá vendo? Se você ativar o Vale de XP em dobro, ativa, você vai levar em média 10 a 15 minutos pra upar, igual eu falei pra vocês. Se vocês não tiverem o Vale de XP em dobro, vocês vão demorar mais ou menos uns 20 minutos pra upar uma arma no máximo. Depende se você tiver... Depende... Na verdade, se você tiver não. Na verdade, depende do lobby que você cair, tá, rapaziada? Porque como tem bastante gente fazendo isso aqui, provavelmente vai acabar bem rápido. Então, vamos tentar cair naquele ali bem longe. Você pode tentar cair no mais perto também, mas a probabilidade de... Deixa eu ver se tá gravando? Tá gravando. Mas a probabilidade de dar merda é muito grande. Então, vamos cair naquele ali mais longe que eu vou mostrar pra vocês. Lembrando, se ficar alguma dúvida, vocês mandem aí nos comentários que eu respondo pra vocês, beleza? Tô jogando a 2K e meio, meu jogo tá com a média ali de 130 FPS. Tô jogando em 2K, não tô jogando em Full HD. Aqui, ó. Você vai cair nesse contratinho aqui, já pega uma arma, plaquinha. Caiu um cara aqui, véi. Eu ia pegar esse carro, mas esse cara vai me atrapalhar. Vem cá, bonitão. Vem cá. Vai, cadê esse cara, mano? Pegar a grana aqui. Já vai pegando a grana que você foi encontrando, porque daqui a pouco vocês vão entender, tá, rapaziada? Mano, esse cara tá aqui, véi. Esse cara tá... Ele ali. Ah, vai, tola. Matei, matei. Pronto. Vamos pegar o carrinho aqui pra se locomover mais rápido. Ó, tô jogando em 2K, eu não entendi nada. Eu otimizei meu game em 2K, tá rodando a 130 FPS, 120. Em Full HD, tá rodando a 140. Aumentando 10 FPS. Então, vamos lá, rapaziada, ó. Primeira coisa, puxou o solo. Pegue esse contrato de arrombador de cofre. Ele é tipo aquele busca de suprimento, lembra que a gente tinha lá na época de Verdansky? Eu vou fazendo uns cortes se esse vídeo for ficar muito longo, tá? Porque provavelmente alguém vai querer vir me atrapalhar. Pega as armas que você quer upar. Eu vou pegar umas armas aqui que eu não tenho upada. Com certeza essa MCPR deve estar no nível 2, 3 no máximo. Não devo nem ter ela upada. Rapaziada, já vai deixando o like aí, hein. Nem pedi o like, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ou então espera você ver que vai funcionar e você se inscreve aí, tá bom? Mas já vou adiantando que funciona muito, tá, rapaziada? Você pode tanto pôr lá no seu loadout antes de iniciar a partida. A arma que você quer upar e você compra ela aqui lá na loja, tá? Acho que é 4, é 5 mil, você compra cada arma. Vamos abrir o outro aqui. Ó, já tô com 5k e meio. Essa sniper aqui eu tenho certeza que eu devo estar no máximo no nível 2 ou 3 com ela. É bom que vocês vão ver aí na prática como que funciona. A MP7 eu sei que eu tô no nível máximo. Mas eu vou fazer com a sniper. Mas já fica com a arma que você quer upar na mão enquanto você vai abrindo os cofres. Que a arma que você tiver na mão já vai ganhando XP também, tá, rapaziada? É que aqui é meio difícil, né, falar exatamente o tempo, assim, específico pra cada arma. Porque umas tem nível 20, umas tem nível 19, umas tem nível 29. Mas essas grande maioria de nível 20 vai ser mais ou menos isso. Uns 10, 15 minutos pra você upar. Depende se ninguém te atrapalhar se você fizer direto. Porque cada contrato desse aqui você vai levar o quê? 2, 3 minutos pra fazer, ó. Já fiz 3, tô com 15.600. Bosta, tem um cara ali, véi. Boa. Tô com 15.000 e meio. Deixa eu ver onde tem uma loja aqui agora. Ó, pode ver que nem tem quase contrato mais aqui perto. Eu vou ir nessa loja aqui. Não, acho que é melhor ir nessa aqui. Mais safe, eu acho. Vocês viram que quase não tem mais contrato? Porque a galera já tá fazendo já bastante isso aqui. Então já recomendo vocês fazerem, é... O quanto antes. Aí o esquema você vai fazer os arrombadores de cofre. Você pode fazer uns 2, 3 seguidos pra juntar tipo uns 40, 50 mil. Só que se você morrer, você vai perder a grana. Isso que é foda. Então é melhor você juntar... Puto, tem cara aqui, mano. Ah, eu vou tentar comprar, véi. Na moral. Ele vai me matar, certeza. Eu vou morrer. Certeza que eu vou morrer. Morri, morri. Pô, amigão. Deixa eu fazer o... Deixa eu fazer o bagulho, véi. Eu vou cortar, rapaziada. Eu vou cortar essa parte aqui pra quando eu... Pra quando eu já conseguir fazer outro contrato e pegar dinheiro, tá? Pera aí. Voltei aqui, guys. Tô indo fazer o... Oh, 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 tudo bem aí, amigão? Quer um band-aid? Ai, que otário, véi. Peguei essa SPX. As sniper nenhum eu tenho upado. Então vai ser bom que vocês vão ver aqui na prática. Eu cortei aqui, tá, rapaziada? Porque eu... Não ia ficar muito grande o vídeo. E o intuito do vídeo é eu fazer com vocês. Só que, né, pô... O vídeo ficar aí meia hora, não, vocês vão me xingar. Mas é bom que vocês vão acompanhando, porque vocês vão ver que nem sempre é tão simples, tá? Ó, vocês viram que ela já foi pro nível 5, a Sniper, ela tava no nível 2. Só de fazer o contrato, ela já foi pro nível 5, então é bastante importante. Tenho que te escutar do passo. É bem importante vocês, é... Tá com a arma que vocês querem upar enquanto faz o contrato, tá? Aí o segredo tá aqui, rapaziada. Você vai vir na loja e vai ficar comprando placa. Com a placa, dá pra você comprar quantas você quiser, tá? Então você pode colocar a arma que você quer na mão e vai comprar quantas placas seu dinheiro der. Ó, tô com 20 mil, vamos ver pra qual nível minha Sniper vai. Ela tava no nível 2, vocês viram que já foi pro 5, né? Só de fazer a missão. Vamos ver agora pra qual nível que ela vai. Nível 9. Será que upa mais do que o 9? Nível 12. Será que upa mais um? Nível 13? Ó, ela foi pro nível 12, então, né, rapaziada? Tava no nível 2, fazendo o contrato. Ela foi pro 5 e já foi pro nível 12 aqui. 12, quase 13, eu acho. Não sei se apitou o 13 ali. É... Só de vocês comprarem os coletes, tá? Então, o segredo... Rapaziada, voltei. Meu OBS simplesmente crashou aqui, parou de gravar, ó. Esses são os vales, tá? Que eu falei pra vocês que eu tô usando. Se não tiver usando, não tem... Se você não tiver, não tem problema. Vai dar pra upar muito mais rápido do que o normal, tá? Inclusive, pra quem não tem o multiplayer, então, vale seu like, porque isso aqui vai salvar muito. E vamos ver aqui, ó. Nem tem aquela Sniper upada, ó. Uma partida só, rapaziada. Uma partida não. Na verdade, eu fiz um contrato só, basicamente, né? Ela já foi aí pro nível 12, ó. Em um contratinho só que eu fiz de arrombador de cofre. É... O cara me atrapalhou, vocês viram. Mas é bom que eu fiz na prática com vocês. Vocês viram que, realmente, de vez em quando vai acontecer o imprevisto. Não é essas mil maravilhas aí que a galera repassa, tá? De vez em quando vai acontecer o imprevisto. Mas, mesmo assim, ainda é muito mais rápido do que o multiplayer. Ou até muito mais rápido do que qualquer modo. Tá muito bugado. Você fica comprando as plates. Pra quem não entendeu, cai no contrato de arrombador de cofre. Faz os contratos já com a arma que você quer na mão. Já pra dar XP pra ela, igual a gente já fazia no Warzone 1. Depois vai na loja e usa essa grana pra ficar spamando plate. Pra ficar comprando plate. Igual eu falei, se você quiser já fazer 2, 3 contratos de uma vez só, ok. Eu não recomendo. Eu acho melhor você ir na loja e ficar comprando toda vez que você terminar um contrato. Porque se você morrer e não vencer o Gulag, você vai perder toda a grana que você conquistou. Fechou? Então, dica zona braba. Deixa o seu like, rapaziada. Não se esquece de se inscrever no canal. Você que ficou aqui e não se inscreveu ainda. Esse vídeo vale muito o seu like. E é claro, pra não se esquecer, se você tá em busca aí de um controle profissional com pedals, grip, clique de mouse e tudo mais, usa meu cupom lá no site das self-controles. Fechou, rapaziada? Dica zona braba. Deixe seu comentário. Deixe a sua dúvida aí se ficou com alguma coisa aí em questão que eu respondo pra vocês. Demorou? É nóis. Valeu e fui!